E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, dessa vez aí, falar sobre uma moedinha da série Lustre, Reverso Invertido, Reverso Horizontal, vamos ver o que a gente acha sobre ela nos catálogos pra vocês terem noção do preço. Mas antes disso galera, não esqueçam, vocês tem que entender uma coisa, eu não vou pedir like, tá? Geralmente é, não esqueça, não esqueça de deixar aquele like no canal, né? Não, não esqueça de uma coisa importante nessas moedas, tá pessoal? Moedas da série Lustre é eixo medalha. Pra vocês não ficarem trocando gato por lebre aí, como diriam aquele velho ditado, tá? Existe esse ditado sim. Vamos ver, ó, gato por lebre significado. Isso aí, ó, comprar gato por lebre sem ser enganado por alguém. Ou algo que você pensa que é uma coisa e na realidade é outra. Isso aí pessoal, algo que você pensa que na realidade é uma coisa e que é outra. Bem isso, porque muita gente pensa que essas moedinhas são... Ah, eu achei um Reverso Invertido, eu achei um Reverso Invertido. Gente, essas moedas são eixo medalha, tá? Vamos pegar aqui 1936, 1938, qualquer um dos três anos tem essa moeda. Mil réis então, mil réis, cem réis da série Lustre, pessoal. Ela tá mandaré aqui, ó. Então, a gente vai... Olha o que eu falei aqui, ó. Eixo medalha. Gente, o Reverso delas é o contrário das moedas normais que você encontra, tá? É o contrário das moedas de um real, tá, pessoal? Você pega a moeda de um real, é eixo moeda, tá? Até vamos abrir aqui pra vocês verem, ó. Vamos abrir, vai por aí, cinco centavos, uma mulher de cinco meses pra vocês entenderem, ó. Ó. Reverso moeda, tá, pessoal? O eixo dela é Reverso moeda. Essas da série Lustre são medalha. Então, é ao contrário. Sabendo disso, então, vamos ao que interessa. Não vou falar especificações hoje. Pegando dois catálogos aqui. Pegando o Amato. Pegando o Bentes, abrindo o Amato. Eu vou fazer uma hora com a webcam junto desses vídeos pra vocês, tá? Então, 1936, 37 e 38. A cunhagem tá aqui. No Amato, só marca pra 1938, Reverso Horizontal. MBC, 125, Soberba, 300, Flor de Cunho, 600. Isso mesmo, galera. Então, 36 e 37, se achar ali, com certeza vale acima desse valor também. Principalmente 36, que a tiragem é um pouco menor, né? Não marca nada pra Reverso Invertido. Só marca pra Reverso Horizontal esses valores, tá, pessoal? Então, se Reverso Horizontal já vale assim, imagina Reverso Invertido, né? Mas vamos que vamos. Esse é o valor de catálogo, tá? Eu nunca vi essas moedinhas no mercado sendo vendidas Reverso. Não sei se não tem muitas ou porque eu que não prestei atenção também, tá, pessoal? Vamos lá. Ah, no Bentes, então, a mesma coisa, gente. Não tem pra 36, não tem pra 37, só tem pra 38. Reverso Horizontal, 140, MBC, Soberba, 360, Flor de Cunho, 800. Então, é um valor bem interessante, né? Não custa você girar a moeda, mas antes... Olha aqui, ó, eu tô olhando pro catálogo e não olhei pra tela. Mas não esqueçam desse detalhe aqui, tá, pessoal? Então, Reverso Horizontal vai ficar de lado. Não tem a ver com esse detalhe aqui. Ficou de lado, é horizontal, né, gente? Tanto faz se for à esquerda ou à direita. Mas invertido, então, não esqueçam do eixo dela, tá, pessoal? Então, Reverso Horizontal, ela vai ficar deitadinha de ladinho aqui. E vai valer, então, um valorzinho bem interessante segundo os catálogos, beleza, galera? Então, por hoje era só. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!